E aí, galera? Agora será que vamos falar sobre a nossa aula de quinta-feira, 2 e 4, Sociologia. Quero lembrar a vocês que em Sociologia nós trabalhamos metade do módulo 1 e depois trabalhamos o módulo 3. Portanto, para esta aula, nós vamos trabalhar a segunda parte do módulo 1. A segunda parte do módulo 1, ela fala sobre uma corrente filosófica que surge logo quando a Sociologia aparece como uma disciplina, aparece como uma ciência. Essa corrente sociológica, filosófica, nós chamaríamos de positivismo. Bom, recordando então o surgimento da Sociologia como disciplina. A gente viu nas primeiras aulas de Sociologia que essa disciplina, ela surge por meados do século XIX, no contexto pós-Revolução Francesa, então um período em que as monarquias absolutistas da Europa começam a entrar em decadência, e governos burgueses e liberais começam a acender ao poder do Estado. impregnando o Estado das práticas burgueses, tanto na ciência, quanto na economia, quanto na sociedade, quanto na política. E isso então vai influenciar o surgimento da Sociologia. Além da Revolução Francesa, da decadência do absolutismo, da ascensão das ideias liberais, nós também temos a Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, o segundo momento da Revolução Industrial. Nós vimos em sala de aula que tradicionalmente a Revolução Industrial pode ser dividida em três fases. A primeira fase do século XVIII, a utilizava-se como fonte de energia a queima do carvão. A segunda fase do século XIX, e aí então é essa fase que estamos falando, quando passamos a utilizar como fonte de energia a energia elétrica e o petróleo. E é nesse momento, no século XIX, quando as cidades começam a tomar um aspecto mais parecido com o aspecto que conhecemos hoje, então as ruas iluminadas, a vida noturna começam a mudar também, mas surge uma massa de desempregados por conta da mecanização das fábricas, da mecanização do processo industrial, e ainda uma massa de desempregados e uma luta entre patrões e trabalhadores. Patrões lucrando em cima dos seus trabalhadores, e trabalhadores sem direitos trabalhistas, sem direitos sociais, ou seja, sem seguro-desemprego, sem a estipulação de jornada mínima de trabalho, sem férias, sem hora extra. Então, nesse momento em que patrão explora trabalhador, a sociologia surge como uma ciência para tentar resolver, explicar essa nova conjectura social. Junto com a sociologia, também emerge dentro dela uma vertente sociológica, criada pelo francês Auguste Conte. Essa vertente sociológica é chamada de positivismo. E o que é, essencialmente, essa ideologia positivista dentro da disciplina sociológica? O positivismo, ele entende que a sociologia, assim como as ciências biológicas, a física, a química, para o positivismo, a sociologia tem capacidade de estudar as relações sociais como objetos passíveis de observação. Na perspectiva sociológica do positivismo, a sociedade, ela é regida, ela é regida por leis gerais. Ou seja, analisando essas leis gerais, você consegue aplicar o seu estudo a qualquer sociedade, seja do passado ou do presente, seja de qualquer localização geográfica. O grande problema, hoje, que se faz, a crítica que se faz hoje ao positivismo, é que ele aplica leis gerais a todas as sociedades, ignorando que cada sociedade tem a sua particularidade cultural, sua particularidade política, sua particularidade econômica. Então, ao aplicar leis gerais a toda a sociedade, em qualquer período histórico, ou em qualquer tempo e espaço geográfico, o positivismo é. Mas, o positivismo, ele acredita que a ciência, que a sociedade, ela possui fatos facíveis de observação. Vocês, pela caminhada escolar que vocês já têm, vocês devem saber que a ciência, ela possui métodos. A gente vai ver isso em filosofia e em outros módulos. Mas, a ciência, para ser ciência, um conhecimento, para ser um conhecimento científico, ele deve obedecer métodos. Métodos passíveis de observação. Através da observação, através da experimentação, o cientista consegue a chegar a conclusões absolutas. Claro que não verdadeiras e eternas. Porque, para a ciência, um dos princípios científicos é a doer. Todo conhecimento deve ser posto a questionamentos. Se não houver questionamentos, não se faz conhecimento científico. E nós vimos isso em sala de aula, no debate que nós fizemos sobre os quatro tipos de conhecimento. o teológico, o empírico, o teológico, o empírico, o científico e o religioso, o teológico. Bom, nessa perspectiva do positivismo, Augusto Conte acreditava que a humanidade passou por estágios de revolução. Nós temos aqui, então, no segundo Conte, três estágios pelo qual a humanidade passou. E o estágio final do século XIX seria, então, a grande evolução da humanidade. Quais são esses três estágios? Primeiro estágio chamado estágio teológico. É o estágio em que o homem, ele rege, controla e descreve de mundo a sua volta, através da fantasia, através da mágica. No segundo momento, nós temos a idade metafísica, o estágio metafísico. Para Conte já é uma evolução. É o momento em que o homem, a humanidade como um todo, ela começa a criar os seus deuses. Forças cósmicas que possuem sentimento, às vezes possuem sentimentos humanos, mas forças cósmicas que regem todos os fenômenos da natureza e sociais. Por último, depois do avanço da ciência, depois do avanço da tecnologia, nós temos a idade ou estágio positivo, o estágio em que a ciência rege o conhecimento humano. Ou seja, todo conhecimento a partir da idade positivista é regido pela observação, pela experimentação, pelo método científico. Então, podemos chamar de cientificismo essa prática que o positivismo tem de analisar a sociedade. Ou seja, em outras palavras, aplicar o método científico à sociedade. Isso vai desencadear também uma ideologia chamada Darwinismo Social. Vocês devem ter ouvido falar sobre a teoria de Darwin da evolução das espécies, em que a espécie que consegue melhor se adaptar ao seu meio ambiente, prevalece sobre outras. Ou seja, Darwinismo Social é a teoria de Darwin aplicada à sociedade. Isso vai gerar um fato histórico muito negativo no século XIX, início do meio do século XX, que é a dominação da Europa sobre povos africanos e asiáticos. É durante o processo de imperialismo que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Durante a aplicação desse Darwinismo Social, os europeus achavam-se evoluídos com relação aos povos africanos e asiáticos. Eles se achavam tecnologicamente mais evoluídos e, portanto, merecedores de colonizar os povos originários da África e os povos originários da África. Essa prática imperialista, no início do século XIX, vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Mas esse assunto, para um outro, toma. As atividades que eu passarei para vocês, então, para esta aula de quinta-feira, será encaminhada por EMEI pela coordenação. Ok? Valeu, colega.